Vem, que eu te dou o que tu quiser Hoje eu te faço mulher Tu não vai se arrepender Vem, que eu te dou o que tu quiser Hoje eu te faço mulher Tu não vai se arrepender Tu vai sentar, tu vai descer Tu vai quicar, depois mexer Tu vai sentar, tu vai descer Tu vai quicar, depois mexer Desce com um uísque na mão Ela quica, ela para, segura a pressão Vem, que tão, vem, que tão, vem rebolando Vem, que tão, vem, que tão, vem rebolando Joga a bundinha pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima dos mano Vem, que tão, vem, que tão, vem rebolando Vem, que tão, vem, que tão, vem rebolando Joga a bundinha pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima dos mano Chega no baile e pede mandelão Olha a menina desce até o chão Quando essa toca ela perde a noção Sente o grave batendo com pressão E sabe se comportar quando quer algo de alguém Sabe se comportar quando quer algo de alguém Tu vai sentar, tu vai descer Tu vai quicar, depois mexer Tu vai sentar, tu vai descer Tu vai quicar, depois mexer Desce com um uísque na mão Desce com um uísque na mão Ela quica, ela para, segura a pressão Desce com um uísque na mão Vem, que tão, vem, que tão, vem, que tão, vem rebolando Vem, que tão, vem, que tão, vem rebolando Joga a bundinha pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima dos mano Vem, que tão, vem, que tão, vem rebolando Vem, que tão, vem, que tão, vem rebolando Joga a bundinha pra cima e pra baixo Joga essa bunda pra cima dos mano Chega no baile e pede mandelão Olha a menina desce até o chão Quando essa toca ela perde a noção Sente o grave batendo com pressão E sabe se comportar quando quer algo de alguém Sabe se comportar quando quer algo de alguém Quando o grave bate a bunda Quando toca a caixa, a bunda vem Quando grave bate a bunda Quando toca a caixa, a bunda vem Quando o grave bate a bunda hum, quando toca a caixa a bunda vem Quando o grave bate a bunda hum, quando toca a caixa a bunda vem Quando a caixa a bunda vem, quando toca a caixa a bunda vem